Um dos reformadores, o Zwingli, disse uma frase muito interessante. Ele disse que tocar nas escrituras para buscar o conhecimento, sem ir direto aos idiomas originais, é como beijar a sua esposa através do lençol. Você vai sentir o seu toque, mas não será satisfatório. Hoje nós temos diversas versões que são fenomenais, principalmente aquelas que fazem uma mistura entre equivalência formal e equivalência dinâmica. O relátero bíblico, produto desenvolvido por mim e por meu pai, se propunha a ser uma solução de leitura, não só dinâmica, didática ou devocional, mas a leitura mais coerente que a leitura expositiva. A oportunidade que você vai ter de aprender a examinar a escritura e retirar dela o sentido mais óbvio, o sentido literal. O quadrilátero bíblico se propõe a defender a ideia de que a Bíblia possui apenas um sentido, o sentido pretendido pelo autor quando escreveu. Claro que a Bíblia possui diversas aplicações práticas que podem ser consubstanciadas à vida de quem lê de acordo com a sua leitura, com a sua dedicação e com a sua existencialidade. É por isso que eu separei quatro consoantes que determinam característicamente esse espírito de urgência. A consoante P, D, S e M. Primeiro, o conhecimento é uma questão de prioridade. Eu fui sempre um missionário muito carente, mas que nunca deixei que essa carência financeira me impedisse de adquirir material para lapidar o meu ministério. A segunda letra, a letra D, é a letra de decisão. Você precisa tomar uma decisão sobre o conhecimento com o qual você vem administrando. É uma questão de prioridade e também de decisão. Você precisa aprender a estabelecer no seu ministério o que de fato é importante para você. A terceira letra desse pensamento é o sacrifício, porque você entra numa biblioteca ou numa livraria ou acessa o nosso conteúdo pela página digital e você pensa, esse produto é muito caro, pastor. E você pensa que aquele gasto é um gasto. Quando, na verdade, a quarta letra do meu alfabeto aqui para você determina isso. Uma questão de mentalidade. A letra M. Não é gasto, é um investimento. Se você não substituir essa expressão gasto por investimento, mudando a sua mentalidade, você nunca vai se desenvolver. O quadrilátero bíblico se propõe a retirar as sobras. Fizemos aplicação didática de questões, desenvolvemos uma leitura capitular dinâmica com profundos índices tropológicos e pensamento contextual para facilitar a sua compreensão, seu entendimento. Se você gostou ou deseja participar deste grande clube de estudo bíblico, ingresse-se adquirindo o quadrilátero bíblico em qualquer uma das versões. Que Deus abençoe você, eu te vejo lá no seu computador ministrando cada livro da Bíblia em nome de Jesus para abençoar o seu coração.